Energy Sport, tá querendo ficar em boa forma? O lugar é aqui. E hoje eu tô com a professora Luciana que vai falar um pouco pra gente da atividade na terceira idade. Aqui na Energy a gente tem um grupo específico pra terceira idade, que elas vêm pra cá, trabalham junto com outras colegas, conhecem pessoas novas e ainda se exercitam. Se quiser vir fazer atividade junto com a gente, Rua Santa Clara, número 119, 3941-5357. Energy Sport tem pra todas as idades. Energy Sport, vem pra cá!